Seja qual for o seu material, os lava-loiças encastráveis em geral instalam-se da mesma forma, um trabalho que se deve realizar preferencialmente quando se monta o tampo de cozinha. Irá precisar de um lava-loiça de encastrar e o seu sistema de evacuação completo, uma torneira monocomando com os seus tubos flexíveis, duas uniões roscadas, cola PVC, tubo de PVC e um joelho. Equipe-se com fita métrica, um lápis, um barbequim, uma serra tico-tico, uma chave de fendas, uma serra craniana de 35 mm de diâmetro e uma chave inglesa. Posicionar o lava-loiças sobre o tampo de cozinha. Centrar o lava-loiças de acordo com a abertura dos armários. Medir por baixo do tampo a distância entre o rebordo do tampo e o rebordo interior da travessa do móvel. Recuar o seu lava-loiça com este valor para evitar ao máximo o corte acidental da travessa. Traçar o perímetro do lava-loiças sobre o tampo de cozinha. Na ausência de manual de instruções, marca o eixo de assentamento sobre a superfície do tampo. Medir a distância entre o rebordo e a extremidade do lava-loiças. Assinalar esta medida do interior do primeiro traçado para materializar o recorte. Com uma broca de madeira de 10 mm de diâmetro, faça um furo nos quatro cantos do traçado interior. A seguir, introduza a lâmina da sua serra tico-tico no orifício de um dos furos e oriente a máquina sobre o traçado de corte e comece a serrar. Para evitar que a peça recortada caia abrutamente, deixe 2 cm sem cortar em dois ângulos opostos na diagonal. No final, peça ajuda para segurar o painel durante o recorte desses dois últimos cantos. Como preparar o lava-loiças? Aperte os flexíveis de alimentação na base da torneira com uma chave plana. Ainda sob a torneira, aperte a seguir o varão roscado que servirá para a sua fixação. Coloque o vedante na base da torneira e depois insira os tubos flexíveis de alimentação na passagem prevista para a parte de baixo do lava-loiças. Por baixo do lava-loiças, coloque o vedante inferior, insira a anilha ovalada em inox no varão roscado e aperte a sua porca de fixação, mas sem a bloquear. Verifique a posição da torneira antes de bloquear o aperto do monocomando. Coloque a tampa da válvula de inox no furo, dentro da cuba e por baixo, coloque a anilha de neoprene e boca do sifão. A parafusar as duas peças com os dois parafusos fornecidos para este efeito. Montar os sifões equipados das suas juntas, sem esquecer de fazer a união com o tubo de descarga flexível. Por baixo do lava-loiças, preencher o contorno do mesmo por completo com a fita de imprimibilização. O vedante autocolante fixa-se com uma simples pressão. Caso não tenha esta opção, poderá sempre aplicar ao longo do contorno um fino cordão de silicone. Colocar os pés de fixação por baixo da estrutura do lava-loiça para assegurar a sua boa estabilidade. Bloqueá-lo a parafusando os pés. Os tubos flexíveis de alimentação de água quente e fria podem ser ligados com uniões rápidas sem soldadura. É preciso ter o cuidado de limpar bem a zona das uniões, friccionando o tubo com a palha de aço. Equipe a extremidade do flexível com uma união mais fêmea com o seu vedante. A seguir, introduz a porca de aperto no tubo de cobre e depois a união de compressão. O tubo de cobre deve bater no fundo da união antes do aperto com a chave. Por norma, a entrada de água fria faz-se sempre pela direita, vista de frente, e a entrada de água quente à esquerda. Meça ao comprimento do tubo PVC necessário para ligar o sifão à evacuação existente no local. Monte os seus joelhos e os tubos PVC após os ter ligeiramente polido para melhor a aderência da cola PVC que se aplicará em tubo ou pincel. O seu lava-loiça já está pronto a utilizar e numa cozinha não faltarão oportunidades para lhe dar uso.